Música Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto, limpa. Que produza mais fruto ainda. Versículo 3, vós recebe, vós já estáis limpos. Quem está limpo? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenham falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, tu és ramo. Tu não produz fruto sozinho, sozinha. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu queria que você repetisse isso. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ponto. Nós temos uma semana muito profunda, desde, pra mim, de sexta-feira passada. Obrigada pelo sinal, Senhor, que veio na Índia de hoje. Nós estamos no jardim, as mulheres que ficaram aqui orando, clamando pela conferência de Estela. O tema é a Rainha Estela. Deus me deu uma visão. Vou compartilhar, tá, Índia? Deus me deu uma visão com as mulheres aqui, depois da nossa oração. E Deus mostrou pra mim que cada um estava com uma flor branca na mão. Todas. E a Índia de hoje, a Tátia, por isso que eu creio que o Senhor deu o sinal do rolo na boca, ela passou o áudio do apóstolo Joel Engel pra me ouvir. Eu confesso que eu estava ouvindo outra administração, do Thiago Brunet, Brunet, né? Uma bênção, Senhor. E aí ela me mandou o áudio, eu não tinha entendido o lance, e o Senhor falou, escuta. Quando o Senhor falou, escuta, Ele falou sobre a Rainha Estela, e falou sobre o Jardim Secreto, uma coisa alinhada com o Ministério, com o apóstolo. Há um alinhamento sobre isso, e Ele fala que quando a gente entrou no Jardim Secreto, as mulheres que estavam aqui orando, viu que eu falei apóstolo, a pastora Laza, a pastora Lana, a Rosana não está aqui, todas que estavam aqui, menos a Camila, que eu acho que não veio. O Senhor abriu a minha visão e o Senhor fala, fale pra elas, que elas estão, cada uma, com uma flor branca na mão. E o apóstolo Joel Engel falou justamente isso, que quando a Rainha Estela entrou dentro da intimidade com o rei, diferentemente das outras mulheres que se ocuparam em se adonar com ouro, com prata, com joias preciosas dessa terra, ela se preocupou apenas de entrar perfumada ao rei, carregando uma flor. E ali foi um sinal de Deus por nós. Amém. E por que então que eu estou lendo João, capítulo 15, falando da videira verdadeira? Eu não sei se vocês sabem ou eu, mas para um judeu, o jardim não é só flores. Não o sentido da palavra, não é só flores. Lá é chamado de orto. E quem pesquisa um pouquinho, o jardim do judeu não é flores, são árvores. Você pode pesquisar. Para a nossa versão aqui brasileira, jardim. E quando nós pensamos em jardim, nós associamos a flores. Lógico. As mais variadas, as mais lindas, as mais coloridas. Mas o jardim do judeu não é flor. É árvore. Tanto que o jardim do judeu, não tem flores. É árvore. E a árvore que está lá é a oliveira. É aquelas que dão fruto. Então, por que eles falam em João, capítulo 15, para você? Porque o Senhor está nos trazendo da intimidade do jardim, mas não basta apenas passar pelo portão do jardim, se você não agrada quem é dono do jardim. Se você não entende como que ele age dentro do jardim. E Deus nos trata toda a palavra de Deus. Ele tem um cuidado, como em Salmo 1, em dizer que a minha vida é cristã e a tua vida é cristã, tem que ser como a árvore plantada pelo rimeiro, que dá fruto em tempo e fora de tempo. Isso é a vida do crente. Uma hora a gente está em guerra, outra hora a gente está em paz, outra hora a gente está declarando os milagres, outra hora a gente está declarando guerra, mas em todo o tempo. Ele diz que é fruto, em todo o tempo. E deixa eu te dizer uma coisa, a bênção milagre não é fruto, viu? Não é o tanto de milagre que você recebe que determina quanto você frutifica. Tem nada a ver isso aí. Milagre e fruto são completamente diferentes. milagre e misericórdia. Fruto é relacionamento. Vou repetir. Milagre e misericórdia de Deus para o pastor Claudio Louro, para a Ana Maria, para vocês, mas fruto é relacionamento. É por isso que o senhor está dizendo aqui que dentro do jardim dele não adianta você entrar no portão se você não estiver acertado nele. não adianta. É mais do que isso. Você não pode só entrar no jardim. Você tem que fazer parte dele. É isso que ele está dizendo. Quem não for enxertado em mim não vai saber a essência do jardim. não vai entender o que é santificar através de mim, diz o senhor. Só que uma coisa, o hortelã, como diz lá em João, na ressurreição, eu vou falar uma coisa para você, irmãos, que Deus tem falado no meu coração e o Espírito Santo tem constrangido muito nesses dias. O senhor falou assim para mim, frutificar dói. Vou repetir. Frutificar dói. Porque quando Jesus diz assim, se você não estiver em mim, não vai frutificar frutos dignos de arrependimento. Se você não estiver no meu jardim e entender que quem cuida do jardim sou eu, então eu sei a hora da poda, eu sei a hora da lupa, eu sei a hora do enxergo, eu sei a hora de arubar, eu sei a hora de dizer frutifique, dá, e eu sei a hora de dizer você não faz como eu estou dizendo, então arranco você e lanche. Porque ele é dono. Ele é dono do jardim, irmãos. Você entrou terça-feira, você vai entrar amanhã, escute, não pode parar em terça que já passou, nem amanhã que virá, mas tem que continuar entrando nele, através dele, entendendo a essência do jardim. Eva não pecou antes da desobediência. Presta bem atenção. toda a essência pura de Eva, antes da desobediência, não, não levou a ela dizer que tinha pecado, ela pecou, achando o quê? Poderia ser igual a Deus, levada pela mentira da serpente. Mas ela é pura, presta atenção. você pode estar em um ambiente de pureza, numa atmosfera de céu, numa atmosfera totalmente sobrenatural como ela estava. a atmosfera da Terra não era igual como era hoje, o nível de temperatura era tão equilibrada que eles não vestiam roupa. Ou vocês nunca pensaram pra pensar nem pararam pra pensar? não existia essa oscilação climática. Eles não ficavam gripados não é porque não tinham um ambiente, é porque a temperatura da Terra era toda feita, equilibrada, então eles não precisavam mexer o outro. Eles não tinham necessidade disso. Ela era totalmente pura, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, mas mesmo dentro de uma atmosfera sobrenatural, ela se deixou levar. Então eu vou dar um recadinho do Espírito Santo porque Ele está aqui bombando o meu ouvido. Não adianta você estar na atmosfera sobrenatural de Deus. Não adianta vivenciar tudo que nós estamos vivenciando porque o Espírito Santo vai requerer a responsabilidade disso. E a palavrinha para isso é vigia. Porque se você peregrino em terra estranha como nós somos nessa terra, o inimigo vai querer fazer você natural dessa terra. Como? Contrariando o dono do jardim. Deixa eu te falar uma coisa, mas a graça de Deus é tanta que uma mulher pura, santa, dentro de uma atmosfera adequada para ela, ela se deixou levar pela sua ganância, pela sua vontade de ser maior, pelo seu orgulho talvez ser comparada com Deus e perdeu e perdeu a sua permanência no jardim. Mas milênios de anos depois, uma prostituta nos sete demônios chamada Maria Madalena entra no horto. O jardim judeu não tem flores. O jardim judeu tem a vida verdadeira, João XV. E ela se enxertou nele, antes mesmo da morte dele. E ela entrou aqui no horto, desesperada, mas totalmente grata a ele. Uma mulher que ao contrário era depravada, a margem da sociedade, suja, intitulada a pior das mulheres. Mas ela conheceu o rei. E ele falou, vem, vem tocar no seto Maria. E ela foi a primeira mulher. Assim como no jardim, uma mulher perdeu a presença de Deus. Deus recuperou através de uma mulher no horto anos e anos depois, através de Jesus, o rei dos reis, da sua morte, mas no terceiro dia, apareceu com a Maria Madalena e disse, você terá muito fruto. Porque eu sou a videira e você é um homem. Não entre só no jardim para contemplar a beleza, faça parte dele. só que se lembre, para ela dar fruto, ela teve que largar a vida dela antiga, os hábitos antigos e toda aquela natureza pecaminosa que antes ela, como mulher também, enxertou ela. Não seja enxertado pelo pecado, se deixe enxertar pela vida eterna em Cristo Jesus. Amém? E para isso o Senhor tem falado conosco. se é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, é isso que eu tenho compartilhado com vocês, dê frutos dignos de arrependimento, dê frutos de amor e não se esqueça que sem Ele nada podeis fazer. Amém? Amém?